Você vai comprar o alquim gel, é, esse alquim gel vem de Israel, é, apenas uma gotinha dele por apenas 100 reais, cada gotinha, você vai entrar na fila e vai passar aqui, eu vou melar meu dedo aqui, vou passar na sua cabeça, toda vez que você passar você já tá protegido durante um ano.